Olá, meus amigos, amigas, estou aqui no Pátio da Polícia Civil, estou com o nosso secretário Ramalho, nosso delegado-geral da Polícia Civil, doutora Ruda. Estamos aqui entregando 58 viaturas, viaturas para DHPP, viaturas para combate ao crime organizado, viaturas para estruturar as delegacias do interior do Estado. E já entregamos com essas 58, 2019 e 2020, 227 viaturas para estruturar a Polícia Civil. Também já fizemos isso na Polícia Militar. E é bom que a gente tenha o nosso policial, os nossos policiais, com as condições para poder estar trabalhando sem percalço, tendo as condições para poder, de fato, reduzir o homicídio no Estado do Espírito Santo e marcar a presença forte da Polícia Civil, para que isso também seja uma sensação e um resultado efetivo das nossas organizações policiais no combate ao crime e na segurança da sociedade capixá. Um abraço! Obrigado! Obrigado!